Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu iá, iá, meu iô, iô. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu iá, iá, meu iô, iô, iô. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, Louca de amor, me chama de céu. Você é fogo, eu sou paixão, Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu iá, iô, iô, iô. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Che ya raio! Che ya raio! Che ya raio! Me suja de carminho Me põe na roupa meu Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiu Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E aí